Dicas de Lugar Itanhandu Multiclínica Há mais de 15 anos, a Multiclínica é referência em oferecer serviços de fisioterapia de excelência em Itanhandu e região. Comprometidos com a qualidade, investimos em instalações modernas, equipamentos de última geração e na constante qualificação de nossos profissionais. Contamos hoje com uma equipe dedicada de 4 fisioterapeutas e 3 profissionais de educação física especializados em áreas como fisioterapia traumato-ortopédica, Neurologia, acupuntura e pilates, além de uma academia completa de ginástica e musculação. Dentro de nossas especializações, a Multiclínica se orgulha em dispensar uma especial atenção ao RPG, cuja razão de ser é a busca do tratamento do corpo todo e não apenas da dor localizada, assim como as palmilhas posturais. Itens fundamentais no tratamento fisioterapêutico, cuja eficácia na correção postural é sabidamente comprovada. E por último, mas não menos importante, a Reabilitação Cardíaca e Respiratória, que promovem uma melhor condição física, psicológica e social no paciente com doença cardiovascular, pulmonar e metabólica, pré-existente ou desencadeada por alguma enfermidade. A Multiclínica oferece um ambiente completo para cuidar da sua saúde, contando com médicos, dentistas, psicólogos, nutricionistas e laboratórios de análises clínicas. Dispomos também de exames como densitometria óssea e Router 24 horas, para garantir um atendimento abrangente e integrado. Multiclínica, seu bem-estar é nossa prioridade. Venha fazer parte da nossa história e cuide da sua saúde conosco. Rua Fernando Costa 763, Itanhandu. Gostou do conteúdo? Siga para mais!